Olha só, nós estamos falando, abordamos ontem o aspecto, iniciamos sobre a questão da orfandade e nós vamos abordar aqui a questão da orfandade espiritual, ou seja, todos aqueles filhos que são gerados fora da aliança de proteção, ou seja, da aliança entre pai e mãe, da aliança do casamento. Obviamente que ontem nós abordamos um pouco sobre também a questão da orfandade do aspecto da ausência da figura paterna, da ausência da figura dos pais na vida dessas crianças. Ontem, inclusive, estava aqui a doutora Del Vaz, que tem muita experiência nessa área de coordenar abrigos onde tem muitos órfãos e abordamos o aspecto principal da orfandade, que é a questão da rejeição, é o sentimento de não pertencimento. Então, todo órfão tem isso muito forte no seu coração, tanto aquele que tem pais presentes quanto aquele que foi destituído desse privilégio de ter pais para poder trazer a cobertura e o cuidado. Porque nós estamos falando de um sentimento e também estamos falando de uma questão relacionada com a área espiritual, espiritual. Ou seja, a orfandade é a ausência de autoridade espiritual também, o pai espiritual. Então, quando nós não temos essa perspectiva e a visão correta a respeito de Deus como nosso pai, que vem para poder preencher esses espaços que os pais naturais deixaram, não é? Então, as pessoas se tornam e vivem como um órfão espiritual. E uma das principais questões que nós abordamos aqui foi a realidade da pessoa não se sentir parte de. Parece que não pertence àquela família, parece que não pertence àquele ambiente, muitas vezes, do trabalho. Parece que ela não consegue sentir parte da igreja local onde ela está inserida. Ela sempre vai lidar com situações de que, sabe, ah, aqui dentro existe exclusivismos, aqui dentro existe preterismos, ou seja, eu não consigo me sentir amado pelas pessoas, pelos irmãos da igreja. Enfim, essa é a principal realidade. Por isso que nós lidamos com isso na Clínica da Alma e muitas vezes nós tentamos orientar os pastores, os colegas, né? Que essa é uma realidade da bastardia, é uma realidade muito grande na nossa nação. Nossa nação e assim como outras nações. Elas foram marcadas desde o seu início, desde os primórdios, com a ação desse espírito de orfandade atuando desde os primórdios da nossa nação. Desde os indígenas, a chegada aqui dos descobridores, dos europeus no Brasil, depois quando chegaram também os negros trazidos como escravos para o Brasil, sempre nós lidamos, a nossa nação, ela foi marcada com sangue inocente sendo derramado. Ou seja, estupros, abortos e assim uma ação, uma operação muito poderosa desse espírito que atua hoje na nossa nação. Segundo o último censo de 2010, acho que foi, é 2010, é praticamente 40% da nossa nação, nação brasileira, eu digo talvez que seja muito mais, mas 40% não tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento dos filhos. Meu Deus, isso é sério. Isso daqueles que têm certidão de nascimento, porque quando você vai para algumas regiões da nossa nação, do Brasil, nem certidão de nascimento tem. Por quê? Por causa da ação desse espírito de orfandade. E por que existe, queridos, antes de passar aqui a palavra para os demais, por que existe essa estratégia das trevas? A principal estratégia do Satanás é justamente retirar essa imagem paterna para que eu não consiga ver Deus como pai. E esse é o grande impedimento que as pessoas têm de terem uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. Porque se eu não tenho uma referência paterna, jamais eu consigo ter um equilíbrio de uma visão para Deus correta a respeito de paternidade. Então essa é uma principal das estratégias do Satanás. E aí eu posso dizer aqui, para eu poder passar a palavra, a bastardia ou a orfandade é o nível mais alto, se é que existe uma escala, mas é o nível mais alto de rejeição que alguém possa passar. Então assim, se nós lidamos com pessoas com problemas de rejeição, lidamos, existe muito. Mas a orfandade ou a bastardia é o nível mais alto de rejeição que alguém possa passar. E para eu então, aqui encerrar essa parte pelo menos, eu cito o texto de Deuteronômio 23,2, quando fala desse capítulo todo dos excluídos da Assembleia dos Santos ou da Congregação dos Santos. Diz o que? Que nenhum bastardo fará parte da Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração. Então, nesse texto está dizendo que essas pessoas, elas não se sentem parte da Assembleia do Senhor. Não quer dizer que Deus rejeita, mas quer dizer que existe legalidade sobre a vida dessa pessoa e ela vai sofrer as consequências disso. É, e a gente sabe que a partir da pessoa de Cristo Jesus, a gente vê que ele veio realmente para cuidar especificadamente também desses, das viúvas e dos órfãos, né? Onde o ministério dele se concentrou muito nesse aspecto, trazendo, sendo justiça para estes, né? Esses que são, às vezes, tão injustiçados e que não têm muitas coisas ao seu favor. A gente sabe e conhece crianças que perderam o seu pai, a sua mãe e que, às vezes, não tinham até família para estarem com elas. E a gente vê que Deus é um Deus que, ainda que o pai e a mãe abandonem, por qualquer que seja o motivo, pela morte ou até pela irresponsabilidade, ele não nos abandona. Eu sei que o pastor Guerra tem muitas anotações para falar sobre o tema. A gente dá risada aqui porque o pastor Guerra é a nossa fonte escrita, né? Ele vai trazendo todos os conhecimentos técnicos e analíticos. Por favor, pastor Guerra. Eu só tenho uma colocação aqui sobre orfandade, que nós colocamos hoje, que significa rejeição. Inversão de filiação, ou seja, ódio, desamor, rancor e abandono. Uma das preocupações na questão da orfandade e também na questão da bastardia, né? É citar para as pessoas que não estão nos ouvindo, que tem jeito dela entrar na aliança, né? Sim. Deus nos dá saída para todas as coisas. Eu sempre falo assim, a Bíblia, ela tem saída para tudo, né? Não existe problema que a Bíblia não resolva, né? Então, nós temos a palavra do Senhor. Uma das preocupações, assim, que eu até trabalhei com a moça, é na questão, assim, perder o pai, por exemplo. Ele morreu com, ela tinha dois anos de idade. Então, a história dela não teve, né? A área paterna na história. Então, ela se sentiu, esse sentimento de orfandade dela, de sentir ófão, desde dois anos de idade, ela tinha esse sentimento. E Deus era anulado como pai também na vida dela. Então, nós fizemos o trabalho com ela de quê? De mostrar para ela que Deus estava com ela desde os dois anos de idade, Deus já estava com ela. E protegeu, e deu livramentos, né? E se ela estava ali, é porque Deus, como pai, cuidou dela. Então, houve aquele cuidado, né? Que chegou aqui. Então, a gente tem que mostrar para a pessoa, igual você falou, e tem aquele versículo, Deus fala assim, pode a mãe abandonar uma criança, mas eu não os abandonarei. Então, Deus não abandona. Então, Deus é a cobertura. É isso que a gente tem que passar para as pessoas e mostrar que a questão é essa. Outra colocação, foi uma moça que eu trabalhei com ela também, que não tinha o sobrenome do pai na sertão, que é a casa que o pastor Rogério falou aqui. E para ela isso era uma morte, você entendeu? Ela não mostrava a certidão dela para ninguém, carteira de identidade para ninguém, você entendeu? Ela tinha vergonha de não ter o nome do pai. Aí eu consegui, conversei com a mãe dela, nós conseguimos, localizamos o pai dela, ele foi no cartório e colocou o nome. Isso para ela, a cura dela foi isso aí. Ela pegasse, você tem que ver quando ela pegou a certidão assim. Ela se sentiu, nossa, mas foi uma mudança assim na vida dela, radical. Aí, naquele momento, ela não se sentiu mais óbvio. A vergonha. Você entendeu? A vergonha passou. Vou pegar esse ponto que você falou, pastor Guerra, porque o pastor Rogério tinha dito uma coisa muito interessante, diz há pouco tempo, uma coisa muito interessante, que isso se relaciona diretamente à nossa intimidade com o pai do céu, com o nosso Deus. Pastor Rogério, é uma forma, é uma arma gritante de Satanás para, inclusive, botar um bloqueio, colocar um bloqueio muito forte no nosso reconhecimento de Deus como pai e filho, sendo que você não sabe o que é ter um pai, você não teve essa referência paterna, você então, como se relaciona com um pai se assim você não teve? Apesar de algumas coisas serem instintivas, outras não. Limites e tantas outras coisas que não são instintivas, pelo contrário, o instinto nos leva a ultrapassar limites. Fala um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que a orfandade vai trazer como registro é exatamente essa falta dessa referência. Semana passada eu falei a respeito da função de José na vida de Jesus e a importância de Maria estar disposada de José, exatamente para imprimir essa referência paterna. Mas, quando o pastor Guerra estava falando de dois casos de duas moças que ele ministrou, eu ministrei o caso de uma moça muito interessante, que vai ilustrar bem essa situação. Os pais se divorciaram e ela era muito pequena. E foi um divórcio onde houve uma separação, onde o pai nunca mais foi, já tinha uma outra família. Uma situação completamente, infelizmente, frequente no nosso contexto. E trabalhando com essa moça a respeito de paternidade, ela já estava casada, já estava prestes a ter um bebê, já estava grávida. E a situação foi, a fala dela era a seguinte, eu não sinto falta do meu pai. Então, eu não tenho problema com a paternidade, eu não sinto falta do meu pai. Porque a gente nunca sente, a gente não sente falta, essa é a expressão que ela usou. A gente não sente falta daquilo que nunca teve. Na realidade, um sentimento de não ter falta, porque ela acostumou ou gerou todo um sistema emocional para não sentir aquela falta. Anticorpo. Na realidade, ela não sentiu a falta, porque ela não tem como comparar o que é ter e o que é não ter. Não tem a referência. Não tem a referência. Mas o vazio permanece. Então, há um vazio que ele só é preenchido pela paternidade. Da mesma maneira que nós temos um vazio que só é preenchido pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então, ainda que eu nunca experimente isso, o vazio ele vai continuar, ele vai permanecer. Então, a questão da orfandade é exatamente essa. A pessoa, ela não tem essa referência. Então, ela cria um sistema onde aquilo não faz falta. Ela cria compensações para aquilo não fazer falta. Mas o vazio não deixa de existir. Uma das coisas lindas que eu vejo logo no princípio do Evangelho de João, é que João escreve que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ter o direito de ser filho. Então, passamos a ter o direito de sermos feitos filhos de Deus. Agora, aí é que está, eu passo a ter o direito, mas quantos de nós realmente usa ou apropria desse direito de ser filho de Deus? Aí, no caso, se a pessoa não tem essa referência paterna, ser ou deixar de ser não faz a menor diferença. Sim, exato. E ela vai viver uma vida espiritual e um relacionamento com Deus totalmente diferente. Sim. Eu já ministrei também uma pessoa que, no caso, não foi um divórcio, mas foi a morte do pai. O pai morreu muito cedo. E essa pessoa, ela já era pai de dois outros filhos, se relacionava com os seus filhos, tentando manter esse relacionamento de pai e filho, mas ele não conseguia, nem no momento de orar, ele se direcionar a Deus como pai. Então, ele sempre orava pedindo a Jesus. Então, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas nunca, nem na oração, ele verbalizava a dependência dele do pai, de Deus como pai. Sim.